Suzana Vieira, hoje. Obrigada por você existir, amor. Há 20 anos que eu revelei que eu tinha 50 anos. É verdade que você emagreceu 6 quilos até o carnaval? Eu emagreci. Não são 6, a gente fala 6. Mas quando eu olho no vídeo, eu acho que eu tenho que falar 2. Tô inteira, eu tô viva, eu tô trabalhando, eu ganho bem. Estou velha e rica. Olha, eu nunca falei que eu estou velha porque eu não estou. Eu sou. Senta aqui, Sandra. Oi, tudo bem? Vocês se conhecem? Tenho um namorado novo, tenho por acaso. Vou falar da sua peça. Você não tá no programa, você entrou no Fural. Diga tudo. Agradecer muito, vocês me fazerem acordar cedo e tava de mau humor e chegar aqui e ficar maravilhoso. Isso é. Legenda Adriana Zanotto